Fala galera da net encarado falando e aí pessoal tudo bom estamos aqui com mais um vídeo galera de gta no canal E nesse vídeo não é sequência de missão é uma missão do jogo na verdade mas não é sequência daquele de missão de nada Não é costume de carro o que é é um pouco mais depois de jogar um pouco mais do jogo eu me sinto seguro a dar uma opinião sobre o jogo Não sobre se o jogo é bom ou não porque o jogo é bom é fantástico mas sobre o que eu penso assim do que esse jogo traz Além é claro de muita diversão e tudo mais O que é que eu vejo eu vejo aí galera um pouco da reflexão de uma crítica muito muito forte Tá ao as famílias americanas talvez não diretamente a todas as famílias mas assim algumas famílias americanas A sociedade americana na verdade a família americana não a sociedade americana Porque você vê aí uma série de estereótipos que eu acho que acontece realmente lá entendeu E eu não sei se ele direciona bem aí o público da Califórnia essa crítica né Claro que tá é tipo entre aspas cari... cari... como é que chama? Como se fosse uma caricatura Cari... 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 sei lá É... como se fosse uma caricatura Entende? Porque vocês veem por exemplo nessa missão eu achei ela muito engraçada né É... porque o que acontece? O... 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 o Michael aí tá... ele vai pegar a filha dele E o que é que a filha dele tá fazendo? Tá num iate com a galera que trabalha com filmes pornôs né E ele vai doido lá né Primeiro ele já começa com o filho dele tentando se aproximar do filho dele tá É uma outra missão você deve ter visto aí que ele chega no quarto Ele ouve lá o filho dele falando alguma coisa assim e tal Tá jogando e ele quebra a tv do filho dele com tudo né Daí ele vai no quarto tal e aí ele resolve se aproximar e ele chegou aí antes disso aí Começou a andar de bicicleta com o filho pra tentar criar laços aí e se aproximar do filho né Quando de repente o filho dele chega e fala isso pra ele aí e tal Uma tentativa talvez de jogar a bola pra irmã não sei E aí ele sai doido né pra resgatar a filha dele E a filha dele aí ela faz uns comentários que eu achei muita resenha Por exemplo ela diz aí que Ah tava aí com o pessoal da imprensa dos traficantes e atores pornôs E aí ele fala desde quando o Michael fala desde quando eles andam juntos Essas pessoas andam juntas né Tipo é como se fosse uma crítica aí uma agulhadazinha É como se fosse uma agulhadazinha pessoal né E essa distorção que existe né Do excesso de consumo da sociedade Entendeu não só americana É porque a gente fala muitas vezes que é como se a sociedade americana fosse O templo né Os culpados aliás Os culpados por tudo que é relacionado a consumismo e tal Acho que não Ela é uma sociedade consumista extremamente consumista é verdade Ela é uma sociedade que cresceu e evoluiu a sua economia e consequentemente seu way of life né Em cima disso do consumo né Então a gente gosta em vez de nós olharmos pra gente e dizer Não a gente tipo fez errado de ter feito isso Não a gente gosta de culpar os americanos Eu não culpo não Mas eu achei isso incrível Eu acho que GTA ele tem em várias missões Em várias coisas que acontecem durante o jogo Uma crítica tá Direcionada realmente a A maneira americana de algumas pessoas viverem Vamos dizer assim Tá Vamos estereotipar um pouquinho aí essa crítica Porque infelizmente eu acho que é assim as pessoas conseguem entender melhor Mas longe de mim tá Eu tá Criticando o povo americano Acho que não Porque tem pessoas lá Conscientes demais da situação E financeira e tudo mais Do mundo deles e tal Enfim Mas é isso que eu acho Eu acho que GTA é grande por isso Por fazer esse tipo de crítica Da maneira que ele faz Inteligentíssima O jogo realmente tá de parabéns E eu só volto também a reforçar mais uma coisa Eu cada vez reafirmo mais a minha opinião Que esse jogo realmente É pra quem tem de 15 pra cima tá 15 pra baixo Sinceramente gente Eu acho que muitas coisas não deveriam fazer parte da vida de vocês ainda Eu sei que Tipo pode ser até que façam Mas eu acho que não precisa a gente colocar mais uma dessas aí E tem muito jogo bom GTA daqui mais 2, 3 anos Vai tá ainda muito em alta Vocês vão poder jogar Tá Enfim Então confira aí o final do diálogo aí Do Franklin com seus filhos E veja o que eu tô querendo dizer Tá certo galera É isso aí Um abração Um brigadu E aquele Fui É isso aí É isso aí E aí galera, pra vocês que ficaram até aqui, até esse momento do vídeo, o final do vídeo, então, um brigadou por isso, tá? E eu peço a vocês mais uma coisinha, vocês já deram demais em ter assistido o vídeo da gente até o momento, mas eu queria que se fosse possível vocês avaliassem esse vídeo, tá certo? Pra ajudar, dar um feedback pra gente, pra que a gente possa conseguir sempre estar melhorando o nosso produto, nosso conteúdo, tá? E conseguindo interagir mais com vocês, na verdade, também. Então se vocês puderem avaliar o vídeo com um like e com um favorito, a gente agradece muito. E comentem, dando sugestões, tirando dúvidas ou esclarecendo dúvidas. entre vocês e comigo também, tá pessoal? Isso é muito legal e é muito importante. E se vocês puderem linkar isso com as mídias sociais de vocês, eu agradeço demais também, porque a gente vai fazer com que mais e mais pessoas possam conhecer o canal da gente aqui e tá batendo papo com a gente aqui, com um caladinho com vocês, e trocando amizades, trocando as informações, que isso é o que é mais legal no YouTube. Beleza galera? E aqui na tela, vocês estão vendo agora pra vocês aí, tem algumas listas de reproduções que eu acho legal vocês conhecerem, quem não conhece ainda, tá certo? E tem também o último vídeo que foi postado no canal, ou um vídeo que eu tô querendo recomendar pra vocês. E também tem aí embaixo pra vocês, que calmem, se inscrevam no canal, tá certo pessoal? Então é isso aí, nada mais do que eu posso dizer a vocês, a única palavra que eu conheço é essa, é o brigador, tá? Então um abração e fui!